Há 18 anos morria o tio do Bruno Senna, o maior ídolo do automobilismo brasileiro, enfim, partiu o coração de todos os brasileiros. E para comemorar essa morte de 18 anos do Ayrton Senna, uma exposição bem bacana aqui na capital paulista, está relembrando os principais momentos da carreira desse campeão.